o rapaz rapaga o bitcoin tomou uma decisão tomou uma decisão e o que que aconteceu com a minha opinião a que que eu fiz errou e ainda assim tô rachando o bico porque porque tô achando o bico porque o seguinte e esse vídeo vai ser mais uma parada meio que de mindset tá não vai ser tanto uma análise tá até porque análise eu já fiz várias vezes então tipo a gente sabe que pode acontecer eu vou repetir mas a gente já sabe se você vê o vídeo de ontem você sabe o que pode acontecer o que ele pode fazer é o seguinte cara é eu errei mas é aquela coisa análise técnica será que serve sempre para que você acerte é tal negócio de lá o port lá num apresentação dos vídeos dele né você não precisa ser perfeito você tem que ser lucrativo tá ou seja o que que isso quer dizer quer dizer que você vai errar eventualmente você vai errar hoje talvez amanhã talvez depois de amanhã talvez você vai errar muito tá mas você tem que é tirar lucro de uma forma de outra por exemplo se você acertar apenas 40 por cento seus trades você consegue ser lucrativo sim você consegue você consegue ser lucrativo acertando apenas 40 por cento dos trades e sinceramente que é muito difícil você vai acertar só 40 por cento dos trades é você simplesmente ser bem desleixado né a questão seguinte tem que botar stop se você realmente quiser fazer três agora para hold não você vai fazendo seu preço médio e por aí vai enfim errei mesmo assim tô feliz por quê porque eu lucrei do mesmo jeito tá como cara seguinte primeiro vou mostrar aqui no Bitcoin então Bitcoin eu tava dizendo o que ele tava segurando nesta faixa de fibo do 0.78 e aqui era o último suspiro possível do Bitcoin se ele viesse abaixo disso aí já era aí tchau mesmo aí cancela completamente esse ciclo de Elliot que não apenas eu mas tinha outros aí analistas comentando né cara a lista não né eu não sou analista eu sou trailer né outros 500 e tinha outros aí cara comentando foi meu Deus Bitcoin caiu não sei o que o que que pode existir aqui pode ser um fundo duplo pode eu acho pouco provável mas pode por quê que eu acho pouco provável porque a gente tá tendo pouca força compradora aqui tá para ter uma reversão a gente teria que já começar a ter uma força compradora tem um spike de compra tão forte quanto esse aqui assim tá então não não tem problema nenhum Bitcoin passar muito tempo aqui consolidando na baixa contanto que ele vem até um spike um candle de força compradora como esse daqui tá um spike desse na IP dessa Strip tá o Bitcoin não tá tendo nada disso ele tá simplesmente lateralizando aqui agora né e querendo fazer um fundo duplo né esse fundo duplo porque que a gente pode ter pode ter algo assim e o preço pode ir para os 11,800 tem gente brincando até pode cara eu acho pouco provável mas pode poder pode né que é que eu acho mais provável que ele faça aquilo que eu já venho comentando cara desde então eu acho mais provável que ele faça o que um pullback né porque agora também estamos com índice forcelativa na região sobre compra de sobrevenda desculpa estamos na região sobrevenda aqui também tá certo então aqui é uma região de sobrevenda cara tá a partir do momento que ele entra em sobrevenda o que que a gente tem a gente tem uma busca pela sobre compra né então esse daqui é um ciclo que o Bitcoin começa e eu já mostrei aqui várias vezes cara ontem mesmo mostrei 6 vezes ó entrou na sobrevenda dá um pumpzinho aí né cara geralmente ele joga lá o bicho para cima né como foi o caso aqui ó entrou aqui na na sobrevenda tá lá nos 3.000 dólares que que ele fez seguir pode é um pump gigantesco né olha só que que ele fez se o cara simplesmente opera usando o índice porcelativa para quem diz que isso daqui não serve de nada brother o cara teria o que é entrado aqui nesta no momento que entrou aqui na zona neutra que esse caso aqui por exemplo entrou aqui pô teria saído na região de sobrevenda aqui tido aí seus 300% de lucro aí mais ou menos tá mais ou menos isso daí então tá aí cara para você que diz que não serve de nada é bobeira esse índice de força relativa eu não acho não tá sempre que ele entra em uma sobrecompra ele nos dá o que é uma perspectiva de baixa e cumpre essa perspectiva sempre que ele ainda numa região de sobrevenda o que que ele dá uma perspectiva de alta e ele cumpre tá às vezes falha assim às vezes falha acontece não vai fazer o que às vezes falha mas normalmente a tendência é ele buscar aí um uma alta e aqui eu vou bater de novo na tecla pode xingar pode negativa vídeo pode me falar que eu sou um trouxa sonhador coisa do tipo tá mas é o que esse indicador me mostra sempre que ele entra que ele fica abaixo que ele fica sobrevendido tá a tendência ele dá uma subida para onde vai subir não sei não sei será que subida vai ser forte bastante por exemplo a romper de vez essa bandeira pode até ser que seja porém não basta um pé a bandeira ele tem que vão pela região dos 8 600 mais ou menos eu já tinha falado dessa região por aqui tá pode ser que ele faça isso assim como o cara com certeza ele tem espaço para cair mais ainda e pode cair mais ainda né olha aqui que que fez aqui nessa região por exemplo caiu ficou um bom tempo aqui embaixo sambando aqui embaixo e praticamente entrou aqui na sobre sobrevenda né entrou aqui e veio o que veio buscar mais uns oito sete por cento de prejuízo abaixo então acontece é uma coisa que acontece assim como ele pode fazer aqui ele pode entrar na região de sobrevenda no diário que você e vim buscar 15 por cento abaixo pode acontecer porque não eu não tô negando só que é aquela coisa eu insisto que mesmo nessa queda ele viria no mínimo fazer um pullback aí tem gente vai negativar o vídeo e vai xingar e vai chorar mas azar cara azar eu tô aqui para falar o que pode acontecer tá e tem que estar preparado para os dois cenários possíveis é por isso que eu vou falar disso agora então ele pode vir fazer algo assim um pullback pode travar aqui por exemplo nos 8 500 né não pegando esta ema de 32 períodos ou até mesmo um pullback nos 8 800 pegando o que a ema de 32 períodos pode acontecer é algo que pode acontecer vai acontecer não eu não tô dizendo que vai acontecer mas é algo que pode acontecer bom Daniel vai ter os mercados do futuros da cme e não sei o que bababá sim brother vai ter mercado futuros aliás eu prometi gravar um vídeo sobre mercado futuros e acabei esquecendo de preparar eu vou ver se eu gravo amanhã ou no sábado ou eu não sei quando eu volto também cara é possível que se o bitcoin não tiver mudança que eu vou ficar na minha e venha na semana que vem fazer este vídeo já prometido tá enfim o bitcoin voltando aqui perdeu a região do 0.78 tendência que ele venha fazendo um fundo duplo então ele pode cair mais pode pode ir até 7300 na minha opinião tá o que que eu fiz aqui cara pra ganhar mesmo na queda até uma estratégia que o Wellington Silva uma vez ele falou não achei esse vídeo dele mas enfim tenta procurar depois cripto fácil como lucrar na queda do bitcoin ele fala que mesmo se você fazer hold você consegue lucrar com as quedas do bitcoin como? shortando então o que que eu fiz aqui pô eu cheguei a conclusão que ele poderia segurar aqui na faixa do 0.78 falei brother se ele romper o que que eu vou fazer? o que que eu vou fazer que eu fiz a entrada bem aqui assim ó um pouco abaixo né acho que uns é aqui tava nos 7.850 entrei bem no 7.890 entrei aqui abaixo um pouquinho aqui mais ou menos isso 7.890 tá entrei aqui tá então deixei um stop buy ou stop sell né já que foi um short eu não gosto de fazer short mas nesse caso meu me vi na obrigação cara de fazer um tá entrei aqui onde foi meu target meu target é o seguinte cara eu acreditava que ele fosse segurar por volta dos 7.450 joguei lá então nos 7.450 aqui assim tá olha só o retorno 5.59% de lucro então você que tá me enchendo o saco me criticando ai trouxão ai disse que ia subir e caiu pois é cara e mesmo na queda eu lucrei por quê? porque eu tive decência de me precaver pras duas possibilidades e é isso que um trader deve fazer tá o trader deve ter uma crença principal? sim ele deve ter uma crença principal eu tinha uma crença na reversão dessa tendência de baixa que ele começou né fractal 2 eu dizia ó pra mim essa fractal 2 tá no fim a gente vai começar uma fractal 3 eu tinha crença nisso daí tá quebrei a cara? quebrei a cara o que que eu fiz? chorei? não bicho eu simplesmente assumi que tava errado admiti meu erro tive eu não vou dizer humildade eu diria racionalidade né vai além de humildade eu tive a racionalidade de simplesmente admitir que eu estava errado pô e shortei fiz short pra tentar cobrir o prejuízo que eu tomaria se eu tivesse vendido porque eu já falei eu tô com metade do meu capital meio que pra hold né não pra hold específico mas pra fazer trade entre altcoins e bitcoin e muito engraçadinho veio falar ah mas que que é isso fazer trade e altcoins é pois é amigo enquanto você tá rindo que eu tô fazendo besteira eu tô tirando lucro que eu tirei lucro hoje também na altcoin com bitcoin tá só pra constar aqui então é isso é engraçado que nego nunca sabe nada né cara você passa tudo pra galera você passa você ensina a galera a trabalhar com padrão aqui no stick trabalha com onda de L trabalhar com LTA LTB tal aí o cara acha que tá sabendo um pouquinho começa a querer crescer pra cima de você né e francamente a única operação que o camarada faz é simplesmente não operar não fazer porcaria de operação nenhuma né eu tô operando tô aí num lucrinho aí mais ou menos né então vamos lá queda né vende aqui short 7,880 saída 7,430 tá bom saí aqui ele pegou metade do meu target depois eu a outra parte do target tava por volta do 7,350 eu coloquei coisa assim então eu coloquei tanto no 7,450 como no 7,350 tá peguei 5,59% e posso ainda vir buscar se cair mais um 7 6,8% ainda tá do outro da outra metade do capital que eu portei aqui meu stop eu tenho jogado aqui bem neste fundo aqui tá pra dar uma razão risco retorno aí mais ou menos aceitável deu certo cara deu certo agora o que que eu vou te dizer cara com relação a volume por exemplo eu vou te dizer que o seguinte cara no diário até faz sentido a gente ter um spike de venda desse em um fundo por quê porque isso daqui pode ser muito bem um rompimento pra romper esse nível 0,78% aqui de Fibo ele teve que o que fazer um volume gigantesco desse porém no 4 horas vamos ver 4 horas é aquela coisa primeiro índice for selativa tá em queda tá em queda total olha só índice for selativa só que o que acontece mega sobrevendido mega ah aí tem uns caras que se acham espertos lá no grupo ah mas isso daí meu querido ele tá vendido sobrevendido desde dos 8.800 ah 8.800 é aqui o espertão gênio é aqui ó tá vendo olha como que ele tava aqui tava na zona neutra o Zé Ruela ele caiu a partir daqui cara então ele começou a ficar sobrevendido bem dizer no mínimo cara chutando melhor no máximo chutando alto 8.300 8.250 no máximo então da onde você tirou que ele tá sobrevendido desde aqui de cima não ele entrou na sobrevenda aqui tá e mesmo depois disso ele bateu aqui na zona neutra e no que ele bateu na zona neutra ele deu essa espichadinha aqui cara ele deu uma bela de uma subidinha até né se você for considerar que acabou gerando até um candle de martelo invertido né que em tese era pra fazer o preço subir mas ó deu uma subidinha de 2.2% 2.1% só dele tocar aqui na zona neutra depois eu não consigo segurar caiu ainda mais e o resultado disso a gente já sabe né já falamos várias vezes hoje essa queda terrível agora mais do que nunca eu te digo camarada tá isso aí não sou eu que tô falando é o gráfico que me mostra uma coisa que vocês têm em mente que eu não falo nada aqui cara eu faço eu apenas repito o que o gráfico tá me mostrando se pra você tá mostrando outra coisa beleza para de ser um babaca e posta o que o gráfico tá te mostrando ao invés de vir querer dizer que você está certo não porque eu tô certo você tá errado você é Zé Ruela você é Zé Mané pois é cara Zé Mané tô tirando lucro mesmo prejuízo enquanto que você tá aí sem operar né só esperando todo mundo vai esperar pegar os 6 mil vai esperar pegar os 6 mil você já parou pra pensar que ele pode não pegar os 6 mil e começar a subir e aí o que você vai fazer você vai se posicionar como você não pode querer que o mercado faça aquilo que você quer ontem de certa forma eu tava querendo que ele fizesse o que eu queria fez o que eu queria não fez totalmente o oposto foi o menos provável possível na minha opinião era essa queda fez totalmente o oposto o que eu fiz fiquei chorando não peguei e shortei peguei e shortei e ainda deixei um capitalzinho aqui pra comprar tá bom mais bitcoin simples é assim que a gente age cara se a gente tá certo a gente segue a tendência a gente segue estratégia à risca se a estratégia deu errado o que a gente vai fazer a gente bola um plano B isso aqui é que nem la casa de papel tá ligado é que nem o professor da casa de papel que você tem que ser entendeu tá dando certo pô beleza vamos seguir na risca apareceu lá a Kel sei lá a Nova lá da terceira temporada já esqueci apareceu ela lá pra vim forçar os planos você tem que ter um contra plano entendeu é assim que funciona tava preparado pra entrar em long deu certo o long passou longe disso talvez foi o maior erro meu como trader acreditar nesse long perdi mesmo assim não não perdi cara saí no lucro olha só sai com 5% posso ainda sair com 6.8% então não sei cara o que que a galera tá enchendo o saco né cara já dei que o pessoal tem medo de atuar no mercado cara e quando você tem que falar galera eu acho que vai fazer isso é até errando é pois é errei mas mesmo assim lucrei isso não precisa ser perfeito isso tem que ser lucrativo coisa que eu tenho sido até então né se não já teria saído no mercado há muito tempo né eu tô nesse mercado camarada desde 2017 tá só pra constar quer dizer na verdade entrei em 2016 né o primeiro trade que eu fiz assim foi totalmente sem stop entrei em 2016 janeiro de 2016 eu lembro que eu saí em junho de 2016 com 30% de lucro eu comprei um bitcoin cheio a mil reais olha só mil reais vendi a mil e trezentos reais isso em junho tá aí em 2017 pra você ter uma ideia eu lembro que era dia dos namorados eu comprei dois bitcoins cheios a dez mil reais cara quase eu dava nove alguma coisa nove mil mais uma oito e novecentos foi assim foi no dia dos namorados junho 12 de junho 2017 comprei e também só holdei cara na época eu não fazia trade foi aí que eu vi que eu perdi um monte de oportunidade de lucrar fazendo trade tá comprei no que eu comprei eu tive um azar cara porque eu comprei teve todo o hard fork que gerou o bitcoin cash desculpa mas hoje eu tô batendo papo mesmo não quero nem saber hoje eu não tô com muito saco pra fazer análise gráfica perfeita então ainda assim eu vou passar uma perspectiva do preço calma lá em agosto mais ou menos dois mil e é foi primeiro de agosto de dois mil e dezenove eu vi o bitcoin bater cinco mil reais o bitcoin derreteu cinquenta por cento desde que eu comprei eu tava lá segurando eu falei cara eu tô ferrado agora eu vou perder meu dinheiro perder vinte mil conto não cara ele bateu cinco mil bitcoin cash passou de boa passou batido fork perfeito gerou o tal do bitcoin cash bitcoin voltou com tudo e subiu lá pra vinte mil dólares eu não cheguei a vender vinte mil dólares eu lembro que eu vendi um bitcoin a treze mil aí metade do outro eu vendi a quinze mil e a outra metade eu vendi a dezessete mil eu vendi um inteiro a treze mil porque todo mundo falou que vai chegar a quatro mil dólares vai chegar a quatro mil dólares eu peguei e vendi a treze mil dólares porque deu um pump gigantesco eu falei cara eu não vou ficar segurando essa porcaria vou vender a treze mil vendi a treze mil tá aí cara então tá aí como eu adquiri meu capital em bitcoin depois disso eu perdi fiz muita besteira inventar de comprar nano eu já fiz muita besteira nesse mercado mas normalmente eu tenho acertado muito mais do que errado e até quando eu erro eu dou um jeitinho de corrigir lá tentar acertar é assim que funciona você não tem que ter medo de errar parte se você erra ela e fica assim ó é porque eu tenho medo de eu não vou botar agora porque se eu botar agora vai cair se cair você entra em short simples assim eu não gosto de shortar eu não gosto mas a gente tem que sair da zona de conforto muitas vezes esse é um caso já dizia o grande Alessandro Dias meu primeiro tutor na chuva você tem que atacar como um urso você não pode ficar querendo atacar como um touro fazendo long estamos numa tempestade ele não disse nem na chuva ele disse na tempestade e isso aqui é uma baita tempestade né velho medroso o negócio está medonho aqui mas tudo bem então é isso ó 4 horas quedinha vai vir testar esse LTV pode ser que bata aqui não consiga romper caia mais ainda tá bom perspectiva do preço já comentei ontem comenta hoje de novo ó considerando essa existência aqui do 7,430 até aqui assim o 7,300 mais ou menos então do 7,300 até 7,450 vamos arredondar ou do 7,290 até o 7,450 para arredondar de vez nós temos talvez uma região bastante forte de o que? de suporte para o preço tá se o preço ganhar força bastante para vir romper isso aqui aí meu irmão não tem nem o que fazer mais aí o que é que o garoto aqui vai fazer? vai entrar em short novamente tá posição vendedora por volta aqui do 7,150 mais ou menos para sair onde? para sair lá embaixo cara lá embaixo botar 16% de lucro no bolso tá eu acho que é bem provável que isso aconteça stop sempre no último fundo que ele vai deixar antes de fazer esse rompimento aqui tá então vamos supor que o preço que nem no momento o stop está aqui está indicando para cá assim tá bom já dá uma razão risco retorno espetacular 2,31 tá agora que eu também reparei aqui o que ele está fazendo? está fazendo uma bandeira aparentemente de baixa tá se ele continuar nesse canalzinho aqui por muito tempo e não romper não dar um pump logo para cima tá ele vai fazer uma bandeira de baixa e vai cair para onde? repete o mastro né normalmente nem sempre considera tudo isso aqui também podem jogar o preço para 6,900 nesse caso tá então outra forma de você operar é no rompimento dessa bandeira aqui mas cuidado que aqui a gente vai ter um suporte bastante forte até rimou então é isso preço vai para onde agora pode fazer pullback brother óbvio que pode óbvio que pode eu já vou mostrar para você porque e até onde ele pode vir esse pullback é o seguinte para ser apenas um pullback ele não pode passar de dois fatores aqui na minha opinião região de 0.618 tá bom que é na verdade cara aqui ele faria apenas o recuo dessa queda que ele teve eu como agora encontra isso aqui é ele teria que passar o que? dos 9,200 sinceramente cara para ele reverter essa queda que a gente está tendo agora teria que passar dos 9,200 para falar que realmente revertemos para falar que realmente retomamos a alta vai ser difícil para não dizer que vai ser quase que impossível tá mas o que que ele pode fazer aqui tá ele pode simplesmente vir e dar um pump para tentar pegar esta ema de 32 períodos e a ema de 74 tá então ele pode muito bem vir por exemplo até 8,400 e depois voltar a cair pode fazer isso aqui depois pode até acho que é isso que ele vai fazer mas é aquela coisa que eu bato na tecla ele tem que fazer um pullback não é saudável para o preço continuar caindo do jeito que está ele tem que fazer um pullback deixa eu mostrar para você aqui que ele fez no passado tá vendo quando o gráfico estava sobrevendido tá vendo sobrevendido o que ele fez estava sobrevendido e longe das médias móveis o que ele fez veio buscar as médias móveis deu um pump largou para baixo as médias móveis para depois vir romper elas para baixo novamente então é isso e o que aconteceu aqui quando ele estava no topo estava no topo a tendência foi o que foi fazer o bicho vir buscar o mais rápido possível uma região próxima a essas emas e ele veio buscar tá bom olha aqui aqui ó sobrevendido no RSI pumpzinho maroto aqui pegou quando 10% de lucro tá bom então é isso que eu estou falando cara sempre que o bitcoin tem uma queda dessa gigantesca fica sobrevendido no RSI e muito longe das emas tá dessas emas aqui no caso que eu uso né tendência de baixa quer dizer tendência de pullback tendência continua sendo baixa mas ele faz um pullback então é isso eu continuo acreditando sim que o bitcoin ainda vai dar o pumpzinho dele aqui para os 8400 e voltar a cair nada de achar que ele vai para 11 mil coisa do tipo aí eu já acho que é muito difícil para ele chegar lá e ter que romper toda uma resistência aqui que é de suma importância desta região dos 8400 até a região aqui praticamente dos 9 mil muita resistência para cima vai ser difícil o bitcoin passar por tudo isso vai ser muito difícil muito difícil mesmo tá certo vamos ver em uma hora se tem alguma coisa nova é nada normal mesmo ele já está entrando aqui na sobre perdão na zona neutra vamos ver se quando ele chegar aqui no fim ele vai estar mais ou menos aqui por volta dos 8400 o que é possível perdão aqui assim 8400 vamos ver tem grandes suportes aqui para cima grandes resistências desculpa aqui para cima então é isso então é isso para o bitcoin é isso não tem muito mais que falar tendência de queda se ele romper só lembrando aqui essa faixa de suporte entre os 7400 e os 7300 eu na minha opinião ele vai cair até pelo menos aqui os 6 mil dólares aproximadamente ah Daniel que os mineradores vão desligar as máquinas não sei o que blá 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 cara eu não trabalho com notícia eu trabalho com gráfico tá aí o gráfico tá me dando lucro até o momento não estou sendo perfeito estou errando bastante mas está me dando lucro gráfico eu não me atenho a essas notícias não me atenho a roving não me atenho a máquina que vai ser desligada nem a contratos da CMI eu me atenho por mais que sim isso tem uma influência isso daí é uma coisa que eu acredito que sim tem uma influência sim mas é algo que já está precificado essa queda já está precificada só o esperto aqui que quis negar até o último segundo até realmente levar um tapa na cara e falar tá vendo você errou mas pelo menos eu aprendi a ganhar com o meu erro também que é o que importa então é isso entendesse a minha opinião ele vir buscar alta e olha só vou provar hoje para você que mesmo em tempos de chuva você consegue fazer o seu lucro entrei na Stellar Stellar Bitcoin cara operei aqui rompimento dessas emas até esta LTB aqui o que aconteceu peguei 2.33% de lucro então eu sei que aí veio tirar saindo de mim que acho que não é uma boa ideia você rodar Bitcoin para ir fazendo trades rápidos scalps ou day trades que seja em altcoin para aumentar o seu portfólio de Bitcoin está aí eu acabei de tirar 2.33% aqui tá bom óbvio que você pode me questionar a qualquer momento você pode deixar que eu estou fazendo besteira mas não vem com o sarrinho barato para cima de mim pelo menos você prova que você está fazendo melhor para depois vir encher o saco tá outra coisa aqui ó eu operei não apenas a virada dessas médias que se deu bem no momento como você pode ver aqui do rompimento tá dessa LTB então rompeu a LTB as médias cruzaram para cima e a Stellar no par com Bitcoin deu sinal de alta onde que eu entrei entrei aqui entrei aqui tá vendo fez esse rompimento já tinha deixado um stop buy aqui tá bom ele rompeu com tudo e pegou um stop buy o certo seria ter entrado o que esperado ele vir fazer essa correção e voltar a subir né entrava aqui saia aqui acima assim mais ou menos tá bom eu entrei antes saia antes peguei 2.33% de lucro tá bom isso na Stellar que outra moeda que eu tradei hoje foi Cardano Cardano par com Bitcoin na verdade foram 3 e as 3 deram certo aqui Cardano Bitcoin falei aqui pessoal rio ombro cabeção ombro pô como cabeção bizarro pois é mas deu certo claro que a projeção não fez 100% eu nunca trabalho com projeção 100% você sabe disso mas ó no que eu ativo eu falei cara ele ainda vai tocar esses 400 satoshes aqui 490 satoshes bateu aqui voltou a subir bateu aqui voltou a subir de novo bateu uma terceira vez eu entrei bateu uma terceira vez voltou a subir eu entrei tá entrei na bagaça saiu o que quando eu vi que estávamos tendo candles candles verdes né candles compradores junto com a tendência de alta quando o preço rompe ele precisa ter um candle vendedor muito forte tá quando o preço está andando na direção da tendência ele não pode ter esse candle vendedor muito forte porque vendedor comprador que seja porque isso está indicando que sardinhas estão ou comprando ou vendendo na hora errada dando assim liquidez ao mercado que é tudo o que as baleias querem então o que eu peguei aqui começou a subir com muito volume e tal fui ver lá tinha dado aqui acima o pico já estava caindo o volume de compra e tal falei cara quer saber eu vou vender aqui e boa vendi aqui saí aí com os meus vendi um pouco mais abaixo vendi aqui assim não foi bem no topo vendi aqui por aqui saí com os meus 2,5% de lucro então 2 no treino anterior e 2,5% nesse vamos ver aqui que tem outra ripple isso aqui foi fácil fez um rompimento do LTB no que ele entrou aqui rompendo as médias móveis era uma entrada perfeita só que eu ainda assim fiquei na boa eu aproveitei para entrar quando? quando ele encostou aqui encostou aqui assim aí eu fiz a entrada na verdade esperei ele romper até esta resistência que é o que eu recomendo a todos fazerem aqui ripple com o par bitcoin eu saí por volta daqui nesse topo aqui 3.168 tá botei stop aqui nos 3.099 3.100 mais ou menos e saí por volta dos 3.167 3.168 2% de lucro no bolso fechou é isso aí tá então você não precisa ser perfeito você não precisa acertar todas você tem que ser o que lucrativo alasurial ports mas é a realidade né cara vamos ver se o já está dando configuração da entrada aqui também muito provavelmente eu vou entrar ó então ó rompimento da LTB já dá pra ter entrado aqui na verdade certo será ter entrado aqui ou aqui assim sai aonde Daniel não sei vamos ver segurou no 0.78 fez só uma sombrinha lá pra baixo vamos ver agora a extensão de Fibo podendo o preço vir aqui fazer o Mondo A3 né então pra quem tava aí dizendo que eu ia quebrar a cara onde já se viu ou querer segurar a Bitcoin pra tradar a criptomoeda aquela loucura idiotice cara pra que você fazer isso é burro isso é burro cara outro meme não sou não tanto é que eu saí no lucro por enquanto média do dia 2% tive 2% também na Ambev né tava falando de bolsa esses dias hoje eu realizei minha operação saí com 2% de lucro né tinha comprado a 17,58 preço médio 17,58 saí com preço médio de saída a 17,96 não desculpa 17,92 saí ou 94 é por aí entre 92 e 96 saí com o preço médio lá tive 2% de lucro também na bolsa então é isso aí tá e aqui e filho de repente podendo dar entrada tá tem noção que no 4 horas cada candlezinho desse daqui velho que louco né cara e filho bitcoin bateu aqui na região sobre compra pode vir até aqui em cima né pode vir até aqui então é isso o que mais que a gente pode ter aqui nano né cara ontem eu tinha visto a nano uma possibilidade de trade na nano e segue né pegou aqui suposta onda 2 no 0.5% de de fibonacci talvez venha fazer agora uma onda 3 aqui 11% de repente se concluiação dá 3 tá e se você conseguisse comprar aqui que não foi possível tá mas é isso talvez possamos fazer 11% aí na nano né vamos ver o que está rolando na nano 15 minutos é bonito que isso daqui está com uma cara de topo duplo né mas não vamos ver só na segurar aqui nesses níveis né e eu gostaria muito de vê-la indo buscar 0.618 né porque aí seria a golden ratio e a gente poderia entrar de boa mas é isso vamos analisar aqui então o sentimento do bitcoin só para ter uma ideia mdr mdr está meio que positivo agora o que pode indicar uma leve altinha mas isso daqui é mais para curto prazo tá não levo tanto em conta não tá coinfarm coinfarm aquela coisa uma demanda por short consideravelmente maior do que a demanda por long vamos ver se ele carrega aqui vamos lá crypto fear and greed o crypto fear and greed ele está com 30 ainda nível 30 é um nível muito baixo já está indo para a zona de extremo medo quando chegar na zona de extremo medo você já sabe quanto mais próximo da zona de extremo medo mais rápido ele dá o que uma disparada ele vai de 0 a 100 aqui em poucos segundos tá nesse velocímetro e chega no extreme greed quando nós estamos no extreme greed nós estamos com o valor assim uma euforia de mercado muito grande a sardinha está muito eufórica então vem baleia para derrubar e vice-versa quando o mercado está com muito medo vem baleia para fazer subir o preço então tá aí por isso que eu acredito que ainda possamos ter no mínimo um pullback para os 8400 coisa assim que eu falei não acredito que ele vá subir muito além disso nunca disse sabe eu vejo que tem gente que fala para afrontar vai para 10 mil 11 mil eu nunca disse isso nunca disse apenas disse vai fazer um pullback é natural do mercado isso galera quer inventar besteira 46% demanda por long 54% por short tá bom temos muito mais demanda por short que por long o que isso significa a qualquer momento o preço pode dar um pump no caso o bitcoin não a nano pode dar um pump até onde vai esse pump não sei acredito sinceramente que não vá muito longe não sou um sonhador aqui não sou cara só estou dizendo que ele pode fazer o que é certo aqui em 15 minutos já está testando média tá vendo aqui ele já veio testar as médias por que que em tempos gráficos maiores como no diário ele não pode vir ou no 4 horas que seja ó está longe está afastado delas pode vir aqui e testar a qualquer momento com a infarm já verifiquei né o demanda por long está bem menor que de short vamos no tensor charts usando o gráfico de calor né esse readmaps gráfico diário aqui tem short charts aqui não aparenta nenhuma ordem compradora né no caso é uma ordem de compra à vista vamos ver no 4 horas aqui já está mais aparentemente à vista pela primeira vez em muito tempo o que que a gente tem mais ordem de compra do que de venda tá então ó tínhamos uma ordem de compra aqui de fato o preço veio só um pouco abaixo disso voltou a subir agora temos uma outra ordem de compra aqui que não é tão forte assim porém não é tão forte assim essa ordem de compra que está aqui porém veja bem o que que a gente tem em cima disso nada nada significa que nós não temos ordens nenhuma para segurar o preço abaixo dessa região e temos uma leve ordem de compra já enfraquecida aqui tá entre os 7500 e os 7400 para realmente segurar esse preço aqui tá se perder isso aqui aí já era aí realmente é queda eu acredito que francamente o bitcoin vai lá para os 6.000 e pouco mesmo para não dizer 5.800 coisas do tipo tá aí eu realmente acredito na queda porém para cima nós não temos ordem vendedora nenhuma tá vendo é ordem vendedora é ordem nenhuma não tem ordem nenhuma para cima cara é como se o pessoal não esperasse que o bitcoin fosse vir para cá ninguém comprou nada aqui em cima e tá aí o preço tá aí pronto para ser de repente ir para cima coisa do tipo o que é que é isso daqui aí vamos ver o que aconteceu força relativa eu não entendi porque deu sinal disse que cruzou no 21 né a verdade o certo seria cruzar aqui cara no 30 velho para você me dar esse sinal tem que ter cruzado no 30 a partir do momento que cruzar o 30 entrar o 30 e começar a subir aí a gente acredita num pullback tá estou dizendo reversão não estou dizendo pullback não vem confundir as coisas não estou dizendo que o preço vai subir e vai para 10 mil estou dizendo que o preço pode muito bem até cair subir para depois cair o que acontece e não mais não tem muito o que falar não o que tem que falar é volume volume de fundo um spike vendedor muito grande o problema é que depois nós tivemos um volume comprador que foi forte mas movimentou pouco preço no mercado pouco price action esse está sendo o problema ausência de força compradora é isso que tem deixado o preço lá embaixo tá bom mas ó aqui tudo bem é um candle feito para reverter então tem que ser um candle alto tem que ser meio que spike aqui por outro lado não era para ser spike significa o que? muita sardinha viu o preço cair aqui abaixo e começou a vender que nem louca desesperada o preço aqui para cima tá e agora ele está tentando aos poucos retomar a alta mas se ele não conseguir retomar em breve ele vai fazer isso daqui uma bandeira de baixa e aí o preço vai sem dúvida alguma para bem longe vai para 6.800 se ele romper para baixo se ele romper para baixo vai 6.800 então é isso bateu um sono agora esses dias tem sido pura correria lá no trabalho olha só que eu estou vendo aqui o volume vendedor dele a última vez que tivemos o volume vendedor desse foi aqui pelo menos no gráfico de 4 horas foi aqui assim no fundo volume vendedor desse foi aqui o que aconteceu o preço que estava aqui embaixo subiu pouca coisa mas subiu subiu os seus 4% para testar a média móvel está certo vamos ver aqui olha só esse volume aqui estava aqui não conseguiu vir abaixo esse daqui na verdade faz justa esse volume porque é um volume de rompimento entenda que estávamos em uma consolidação uma espécie de rende aqui no qual ele rompeu tá bom depois o que ele fez fez de novo esse volume aqui e no fundo da tendência então o que pode acontecer ele pode dar um pump para vir buscar as médias pelo menos testar aqui nos 8100 8000 alguma coisa não estou dizendo que ele vai reverter a tendência mas pode muito bem vir para cá não estou dizendo nem que vai subir 11% mas pelo menos uns 5% acredito sim que o preço recua tá bom não tem notícias boas para quem está em long a solução aqui é você operar em short se você não sabe procura porque é tal negócio ao menos que você queira ficar de fora esperar recomprar quando fizer sentido a recompra aí não compensa você ficar em short você continua indo uma boa operando com o motor eu só espero o preço cair lá na faixa dos 6000 e sei lá quanto para você comprar lá embaixo aqui no momento o bitcoin segue nesta faixa que ela teve já olha vamos analisar aqui um dois toques praticamente três aqui bom quatro cinco seis toques vamos ver se ele vai tocar de novo que ele faça então ganhe força para subir que se não aí a tendência é de queda mesmo se ele romper isso daqui para baixo aí ninguém segura o preço cai mesmo e ponto final tá bom como eu vou agir entra em short simples assim e outra coisa o que nós temos aqui temos também claramente a tal da golden ratio por volta dos 7200 o 0.61 de toda essa alta que ele fez então sim a longo prazo cara você que está com medo veio galera conversar comigo no whatsapp daniel tô comprado cara uns 9800 dólares alguma coisa assim meu preço médio 9800 tô ficando desesperado não sei o que tal brother calma lá sabe num momento a tendência ainda é de alta enquanto ele estiver segurando aqui o 0.7 tendência de alta eu não acredito que ele vá buscar os 7400 não mas pra quem tá fazendo um roll a tendência é de alta lá na frente a gente pode colher os louros da vitória se ele cair aqui dos 7300 aí realmente a gente começa a se preocupar me perguntaram se eu acho que ele pode voltar até os 4000 acho difícil poder pode poder pode tudo pode do nada aqui tá numa boa parado cegado de repente entra o George Soros lá bota 5 bilhões na bagaça e joga o preço lá pra sei lá pra 20 mil de volta então poder tudo pode assim como pode do nada entrar o George Soros e tipo botar 10 mil bitcoins pra vender e pô o preço derrete vai lá pros mil dólares isso daí pode acontecer também mas é isso opere na razão opere com racionalidade se a sua estratégia falhar assim como a minha falhou você faz o que você adota um plano B haja como professor lá da casa de papel se o seu plano A falhar você vai com o plano B você entra com o plano B plano B falhou tenta entrar com o plano C e por aí vai é assim que a gente tem que ser é assim do teu trabalho também né cara se você assim como eu também trabalha você já sabe como é que é a pegada por esse vídeo é isso curta se inscreva compartilha tá se você não gostou vaza do canal também não preciso de você aqui tá assim simplesmente se inscreve sai daqui nunca mais volta e é isso se a gente tá ajudando você com nossos estudos com nossas dicas não custa nada você doar uma quirela aqui pro canal doa a grana do cafezinho tá e tenta aí ajudar a gente na medida do possível esqueci que pediram Litecoin então vou ver rapidamente Litecoin no par com o Bitcoin pra ver o que que tá virando aqui tinha esquecido deste trade olha a Litecoin é o seguinte cara fez aqui uma onda C será que chegou até aqui não ó A B C o que que temos aqui algo muito parecido que tem no Bitcoin esqueci de falar LTBs tá essa LTB que se ela romper pra cima aqui talvez dê um tradezinho né no 6795 coisa do tipo mas a questão é a seguinte ele tinha um range aqui né e pra ser mais específico ele tem uma resistência aqui tem essa resistência aqui se você quiser de repente operar aí vai demorar um pouco pra chegar lá né mas ó entrar na posição vendida aqui mais ou menos pra cima dessa onda B da onde ele fez a onda B opa posição comprada não vendida tá aí você pode pegar seus 8.55% 8% apostando nessa alta aqui Litecoin é uma cripto que é bacana também pra hold de repente cara eu lembro que sempre que o Bitcoin entrava em em queda cara a Litecoin em 2017 foi onde eu mais obtive lucro cara no hold da Litecoin eu falei que eu segurei dois Bitcoins né mas esses dois Bitcoins depois que eu vendi tá eu peguei esse capital e comprei também Litecoins e a Litecoin eu lembro que cara ela tava tipo 500 reais eu paguei não na época eu paguei acho que 300 reais alguma coisa assim cara ela sobrou pra 1500 cara eu lembro que deu um pump procura aí cara a alta histórica da Litecoin em dólares né o negócio foi louco o bagulho foi louco tá por esse vídeo é isso agora sim indo embora calma só pra traçar aqui a LTB do Bitcoin bom uma LTB que farei ajuste mostraria bem essa queda toda aqui né eu consideraria a partir daqui consideraria a partir daqui tá então vamos ver de repente se o Bitcoin por milagre eu acho difícil mas se ele conseguir romper essa LTB bater aqui e ver subir quem sabe né quem sabe não fazemos topos ascendentes né pra voltar e retomar a alta tá tô dizendo que isso vai acontecer não não vem criar caô aqui não tô dizendo que isso vai acontecer pode acontecer pode pode acontecer pode tudo cara a gente tem que estar preparado pra tudo o que importa é você seguir a estratégia e saber agir ó por sinal a LTB tá condizendo com o que? com a GoldenRate ou com 0.618 de FIBA então você vê como Fibonacci é uma coisa maravilhosa velho agora sim é isso falou fui adios tchau tchau